Música A Escola do Legislativo da Câmara Municipal realizou na última semana uma palestra sobre segurança do trabalho. O evento, realizado em alusão ao Abril Verde, mês de conscientização sobre a importância da segurança no trabalho, teve participação de funcionários da Câmara que assistiram remotamente a apresentação do diretor-geral, Jorge Gimenez. Para saber mais sobre os eventos da Escola do Legislativo ou sugerir temas para palestras e eventos,